E aí, amigos! Tudo bom com vocês? Renato na área, sim! Porque hoje eu vou conversar com vocês de uma coisa muito nostálgica e legal de filmes. Mas não é de um filme? Não é de dois filmes, nem de três filmes. Mas sim de vários filmes, que é o quê? Quando a gente ia na locadora alugar filmes. E também coleção de DVD. Então bora? Bora! É, gente. Lá na época, depois da queda do esteroide, dos dinossauros, a gente ia na locadora como? Pézão, com os amigos, alugar um VHS! Sim, gente! É isso daqui, pra quem não conhece, né? Porque só quem é 30, 20 a mais, vai saber, né? A sensação. Gente, era tão gostoso. A gente chegava lá, daí tinha aquele cheiro de locadora. Tinha aquelas revistas, assim, pra comprar no balcão, às vezes. Fita de videogame pra alugar. Sim, maravilhoso! E era muito legal, gente. A gente ia com os amigos, assim, pra locadora. Ai, vou alugar aquele filme. Não, aquele filme lançou. Ai, tomara que tenha aquele filme lá. Porque, sim, gente. Não era que nem hoje em dia, que tem todos os streams aí, pra gente ver o filme? Não era, não. Aquela época, também, tinha locador, assim, que era, ó, disputado. Às vezes lançava o Senhor dos Anéis da Vida, um Titanic. A gente tinha que deixar o nome lá na lista, pra gente conseguir pegar um dia depois, dois, três semanas, um mês depois. É, gente, não era assim fácil, não. E fora que filmes muito compridos, como o Titanic e o Senhor dos Anéis, eles vinham em duas fitas. E naquela época, você pegava ou a fita dublada, ou a fita legendada. Sim, porque não era que nem DVD, né? E era muito legal, gente. E vocês pensam assim, ah, mas na Netflix eu fico horas navegando por aquele catálogo. Sim, a gente ficava horas rodando na locadora. Eram estantes e mais estantes, que a gente ficava, ah, meu Deus, eu tenho que achar o filme que eu quero. Aí pegava vários na mão, teus amigos vários, aí qual que a gente vai levar? Aí ficava horas, horas, pegava o primeiro que pegou, né? Enfim, mas é tipo que nem você abrir a Netflix e ficar lá, se eles falaram, ah, isso não, ah, isso não. Só não dava de ver os trailers, né? Mas, enfim. Depois, começou a vir os DVDs. Aí já melhorou, tinha várias línguas, né? Você legendado ou não, enfim, essas coisas tudo. Só que, assim, tinha DVD que a gente tinha mais bufunfo, porque até pra alugar era mais caro. Enquanto o VHS era um, dois reais, o DVD era cinco reais. Então, né? Deu pra sentir a diferença, né? Sim, gente. E depois foi, né, ficando obsoleto. A videolocadora, elas foram fechando, virando mercadinhos, padarias. E os DVDs e as VHS ficaram com quem? Com a gente, que é colecionador. E sim, vocês sabem que eu e o Rodrigo somos colecionadores. Sim, e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa coleção. Porque, sim, se eu quiser parar de assinar o Disney, o meu filme favorito de sair da Netflix, eu tenho aqui. Eu não vou passar vontade. Então, bora com a gente conhecer? Bora! Então, gente, vamos começar pelo primeiro andar, tá? Ó, aqui eu tenho alguma coisa de Star Wars, que eu ganhei de aniversário de amigos, depois só fui completando. Tem um filme que a galera vai achar contraditório, Flop? Tem, tipo, High School Musical, a seleção. A seleção não, desafio. A seleção é o espanhol, gente. Ó, tem Gorilas, eu tenho o musical também, ó. Tem esse daqui também, ó. O Mistérios das Duas Irmãs, que eu tenho a versão original coreana também, tá? Essa é a americana. Sim, gente. E é legal porque, assim, alguns a gente achou no Sebo, recentemente, como a chamada perdida. Mas é uma coisa que remete à nossa adolescência, à nossa infância. Porque, na época, a gente começou a trabalhar e a gente comprava o que a gente conseguia com o Pokémon 2000, por exemplo. Inclusive, tem vídeo no canal. Vai lá e assiste que a gente explica como a gente conseguiu esse DVD. Que já naquela época era difícil, gente. Sim. 21, cadê os K-popers? Sim, ó. Temos filmes ótimos, como Quando as Luzes Se Apagam. Esse, O Quarto dos Esquecidos, gente, é muito bom. Assistam, tá? Que vocês vão ganhar várias dicas, tá? Gritos Mortais, um dos primeiros, do James Wan, ó, do Invocação do Mal. Ó, temos Espíritos 2, filmes japoneses, ó, Ringa Espiral, que é da Sadako, né? Ó, muito filme bacana, gente. Muito bom mesmo. E tem vários clássicos, né? Tem até livros que são clássicos que viraram filmes. Cara Velho do Diabo. Temos a cultura pop dos livros, ó, 16 Luas. A Dona Disney aqui com séries também, ó, desenhos. Pânico, que encontramos recentemente, Boneco do Mal também, e O Olho do Mal. Tem vídeo no canal, tá? Ó, A Morte da Parabéns, Grito 2, Coleção dos Jogos Horázes. Limonade Malt, filme muito injustiçado. Gente, assistam. Se você gosta, assim, de um rockzinho, um pop rock, assista. É gostosinho esse filme, tá? É adolescente musical? É, mas não é a música aleatória, tipo, eles estão andando na rua e todo mundo canta e dança junto. Não, é um filme que a música faz sentido porque eles são uma banda. Então, quando tem música, é porque eles cantam e tocam, tá bom? Então, tá bom, assistam. Tem, ó, Bob Esponjo Filme, Hilary Duffy e História Sem Fim, ó. Nostalgia, né, gente? Sessão da Tarde, quem lembra, comenta. Eu lembro, gente. Pelo amor do milho. Delícia. O famoso, né, aqui, ó, Scott Pilgrim, Kingsman, ó. Vida de Inset, Speed Racer. Gente, quem tem Pequenos Peões 3D, vem com óculos 3D. Vou fazer um vídeo especial com todos os DVDs que tem óculos 3D. Show, tá? Mais um da Cinderela, né, gente? Que tem um monte com a Selena Gomez, Hilary Duffy, e aí vai, né? Ó, tem até da Barbie, gente. Até da Barbie, sem preconceitos. Katy Perry, né, a Catupiry. Ó, Liga Extraordinária, Sensacional. A Hannah Montana, a Hannah Montana. Vai comentando aí qual desses vocês têm, ou é um seu favorito, ou você queria ter o DVD e não tem. Zatura, gente. Zatura, eu achei esse dia lá no Sebo, gente. Sensacional. E pasmem, essa daqui é... Essa daqui é a Cor de Stewart, tá? Do Crepúsculo, sim. É, o Estreio Mundo de Jack aqui também. Tem a nova Tomb Raider e eu tenho a velha também. Aqui, ó. Atormentados, Orfanato, Intrusos, Transformers, né? A coleção dos três primeiros filmes. O Mensageiro 2 é um lixo. Enfim, ó, Pete. Quem é fã da Pete? Comenta aí, ó. Há umas reencarnadas clássicos das locadoras quando começou a vir a febre dos filmes asiáticos. RBD, RBD, RBD. Por quê, né, gente? RBD. Quem curte RBD aí? Comenta. Ó, fama, gente. Fama. Só que esse daqui é o novo, tá? Não é o velho, não. Sensacional. A trilha sonora é épica. Eu tenho até o CD. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo pra vocês, tá bom? É isso aí, gente. Enquanto eu mostro aqui, ó. Comenta aí. Vocês querem que a gente faça uma seriezinha, assim, mostrando como se fosse unboxing? Na verdade, é um review, né? Dos DVDs pra vocês. E se a gente tiver a trilha sonora, a gente coloca a trilha sonora junto? Pode ser? Ó, tem Disney, gente. Pokémon, que são difíceis hoje em dia de achar. Comenta aí se vocês querem que a gente faça pra vocês, tá? Ó, Box Trolls, o mesmo estúdio do Coraline. O Crepúsculo aí, ó. Vamos pro próximo. Gente, e é legal porque eu olho isso daqui, eu me lembro de toda a minha adolescência, quando eu comecei a trabalhar com 18 anos, até hoje em dia. Porque isso daqui acaba sendo que é a história, sabe? Eu olho, eu lembro quando eu comprei, o que eu tava fazendo, onde eu trabalhava, como eu assisti primeiro, se foi com os amigos, se foi com o meu irmão, se foi com a família, se foi sozinho, quando eu tive medo de algum filme de terror, ou quando assim, ó, que eu comprei o fininho, na época, esses daqui, os seis signos da luz, estragou o DVD, eu achei no Sebo, então eu peguei no Sebo mais um, porque é incrível. E eu tenho livro também, sabe? Ó, bem legal, gente, né? Ó, o último quadrado dessa estante. Pra vocês, estão ouvindo o cachorrinho? A cachorra manhãzinha do vizinho, que quando ele sai fica chorando, não tem problema, tá? Sadako vs Kayako, sensacional. E vamos lá pro outro, gente! Bora pro outro, peraí! E aqui no quarto do meu irmão tem mais um pouquinho, tá meio bagunçado, mas eu vou dar de mostrar pra vocês, olha só. Tem o box do estúdio Ghibli, Matrix, tem outro box do estúdio Ghibli aqui, ó, Gossip Girl, Supernatural, né? Não tenho todas as temporadas, infelizmente, mas é que foi ficando chato, né, gente? Enfim, eu gosto da série, mas quando começou a enrolar demais naquela coisa de anjos e demônios e saiu do Detetives Paranormal, aí começou a ficar um chato pra mim. Ó, Madagascar, Jardim Secreta, coleção do Chamado, japonesa, que é incrível. As Crônicas de Nárnia, Hannah Montana, tem o show, tem a série, os outros do Crepúsculo, ó, tem Ratatouille, Madagascar, ó, High School Musical, sim, a gente é Disney, né, gente? Ó, mais uma do Eragon, Coração de Tinta, box da Hannah Montana, gente! E aqui é uma luz, gente, sim, uma luz. E aqui, deixa eu ver o que que é... Não, nada. E é isso, ó! E foi isso daí, gente! Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês têm coleção de DVD ou se vocês têm um DVD ou um VHS que vocês guardam com muito amor e carinho, que pode não ser uma coleção assim, mas pode ser algo que vocês guardam com bastante carinho e isso é muito legal, tá bom? Se você caiu aqui hoje nesse canal, assina! A gente faz vários vídeos sobre filmes, cultura pop e vlogs. É legal, a gente é legal, tá? Tá bom? Então, gente, um beijo. Não esquece de deixar o like aí pra gente também. E até a próxima! Tchau!